Gente, estou no centro de Madrid, como toda cidade aqui da Espanha, como o Pastor Walter ensinou, tem um parque, então eu estou aqui no parque de Madrid, simplesmente maravilhoso! Madrid é show! O Caio já tinha vindo aqui em Madrid, realmente ele falava que ele gosta bastante e realmente tem que dar o braço a torcer. Madrid é muito legal, vou fazer uns videozinhos aqui para vocês verem um pouquinho dessa grande cidade, é um parque bem no centro da cidade, olha que legal o pessoal andando ali. Dá para levar um susto ali, né? O que é isso? Gôndolas? Tipo, Veneza? É, deve te dar um susto ali isso, né, mole? Aqui em Madrid, lugar bonito, né? Bonito é, não tem nem palavras para descrever um lugar desse. Enfim, maravilhosa a cidade aqui, terceira vez que eu venho aqui. Muito boa, mas aqui você não tinha, gente? Aqui eu não me lembro desse lugar não. Tem tempo, né? Dez anos. Aqui eu não me lembro desse lugar, mas aqui eu não me lembro desse lugar, mas aqui eu não me lembro desse lugar.